A partir de agora, a comunidade universitária e todos que quiserem saber mais sobre a universidade podem acessar o conteúdo da UFU na internet em mais de um site. Cada campus tem um endereço. Gislene Rodrigues conta mais sobre essa novidade. Olá Flávia, a todos que assistem o TVU Notícias, é isso mesmo. A partir de agora, a Universidade Federal de Berlândia conta com novos endereços na web. Para ter mais informações, eu converso com Alberto Dumont, ele é analista de tecnologia da informação. Alberto, conta para a gente quando que surgiu a ideia dessa mudança. A ideia da mudança dos sites dos campos da UFU surgiu há mais ou menos dois meses por uma demanda principalmente dos assessores dos campos fora de sede. Existia uma demanda daquela comunidade acessar um endereço onde pudesse encontrar todas as informações do campus. Então agora, cada campo fora de sede tem seu endereço, como que funciona? Sim, cada campo tem um endereço, não só os fora de sede, os campos de Uberlândia também têm. O endereço consiste do nome do campus .ufu.br. Por exemplo, patoschiminas.ufu.br. Então ali a comunidade vai encontrar os cursos oferecidos, a relação de docentes, as notícias, eventos, comunicados. A ideia é facilitar o acesso às informações de cada local. Exatamente, Slene. Muitos usuários acham difícil localizar no site da UFU aquelas informações que eles estão procurando. Então segmentando para cada campus acaba ficando mais fácil para divulgar algum evento, alguma notícia específica. E aquela comunidade que mora na região, na cidade, no entorno, vai conseguir localizar mais facilmente a informação que procura. Ok, muito obrigada pelas informações. Obrigada. 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 E agora, vamos lá.